Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação de YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato do inscrito Jones, que aconteceu com ele e sua família em sua casa. Então fiquem agora com a narração do inscrito do canal A Hora do Além. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver essa história, né? Tô amando as histórias do canal do Feliciano. Não paro de ver. Eu trabalho numa loja, a loja era minha, então eu fico lá o dia todo dia, esse dia tudo. Tô vendo todas as histórias, escutando todos os relatos do pessoal. E eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu comigo e o que acontece até hoje lá em casa, né? Que é na casa dos meus pais. Quando eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu vi algo sobrenatural, sabe? Aqui em Pirapora, eu moro em Pirapora, Minas Gerais. Então a igreja aqui, pra essa minha casa, que desde quando eu era pequena, as missas lá são quarta-feira e domingo. Aí a minha mãe, meu pai, foi pra essa missa. Um irmão meu já era casado, outro irmão meu estudava e minha irmã também. E acabou que eu fiquei sozinho em casa. Aí eu fui, peguei, liguei o som, fui tomar um banho. Aí na hora que eu tava no banheiro, que eu tava terminando meu banho, tava com som alto, aí ele foi, pegou e... Foi como se ele tivesse abaixado o volume e aumentado novamente. Aí eu fui, peguei, e lá do banheiro eu perguntei pra minha mãe e pai, chamou a irmã e ninguém respondeu, né? Eu fui, peguei, e quer ter, não deu importância, não. Aí quando eu saio do banheiro, na minha casa era o... Nós somos quatro irmãos, né? Quase tem quatro quartos. O da frente era do meu irmão, o outro eu dividia com meu irmão, o outro era da minha mãe e o outro era da minha irmã. Aí eu fui, peguei, e vi um homem, rapaz, saindo de dentro do quarto do meu irmão e entrando no quarto dos meus pais. Foi a primeira vez que eu tive, assim, essa manifestação. Eu sabia que não era. Não sei, na hora eu senti que não era uma pessoa, sabe? Eu sabia que não era. Nunca tinha visto aquele homem, eu nunca cheguei a ver o rosto dele. Vi ele inteiro, mas vi ele estava com o rosto virado para a porta da rua. Aí na hora eu assustei, estava de toalho, eu corri lá para frente e fiquei entre o portão e o lado de fora. Aí chegou uma prima minha, na mesma hora, na hora ela chegou lá perguntando, cadê minha mãe? Aí ela ficou rindo, o que eu estava fazendo na porta da rua? Eu disse que era, eu perguntei para ela, que eu tinha visto uma pessoa saindo rapidamente de dentro do quarto do meu irmão e estava no quarto da minha mãe. Na hora eu fui olhar, não tinha ninguém. Aí ela riu, né? Todo mundo riu, gente. Tudo que você vai contar, vocês que não acreditam, riu. Aí ela foi, pegou e entrou. Ela falou, vamos lá dentro, você vestiu o short. Gente, na hora que chegou lá dentro, ela não entrou nem na porta. Na hora que a gente entrou lá, a gente sentia, tipo assim, a atmosfera do lugar mudou, sabe? Ficou bem pesado o ambiente dentro de casa, sabe? E ela foi e pegou, não, não. Nós voltamos para trás, ela ficou lá comigo até meus pais chegar. Aí na hora que meus pais chegou, nós entrou, o ambiente da casa já estava normal. Aí daí, desse dia para cá, eu sempre comecei a ver as coisas. Eu via vulto. Às vezes eu estava de costas para um lugar e eu via... E sentia que tinha gente parada atrás de mim. E mexe, aconteciam essas coisas, você vê, dessa forma. Acontecia direto. Aí eu contava com o pessoal lá em casa, meu pai começava a falar que eu estava doido. Ele estava ficando doido. Parado desse jeito, brigando. Você está doido? Esse menino está doido. Você não fica assistindo esse trem aí. Filma aí e fica vendo essas coisas. E na época, eu nem assistia essas coisas. Eu não assistia nada. E ele falando, ele não acreditava, ele falava que eu estava doido. Falando que era coisa da minha cabeça, ele brigava comigo. Aí uma vez, o senhor só estava eu e ele em casa. Em casa era assim, tinha a porta da frente, aí uma janela do lado, aí do outro lado era a janela do quarto do meu irmão. Aí, essa janela lá da porta da frente, eu fui, peguei e vi uma moça passando. Pela janela. Aí eu levei aquele susto, sabe? Eu estava vendo tanta coisa, pessoal. Eu estava levando muito susto à toa. Muito susto. Qualquer coisa, eu levava. Eu estava assombrado, na verdade. Pelo fato de eu ter levado um susto, meu pai foi e levou um susto também, né? Que só estava eu e ele lá. Aí ele... Eu falei, pai, passou uma moça ali. Aí o tempo... Tipo assim, quando a gente mora na casa, a gente sabe calcular o tempo de uma pessoa... Tipo assim, ela estava lá na frente, ela rodeou a casa e ficou lá na porta da cozinha. E que lá da sala a gente via cozinha olhando para mim, com a metade do corpo para fora e a outra metade para dentro. Gente, eu lembro dessa moça, assim, ela tinha uns cabelos longos, sabe? Eu lembro dela só de contar a vocês aqui. Tipo assim, eu me arrepio todo de tão real assim que foi. Aí eu fui, peguei e falei de novo, pai, ela está lá no fundo, na porta da cozinha. Ele foi e tornou brigar comigo. Gente, nessa hora ele me chegou de doido. Eu estava doido, brigou comigo. Aí ele estava num sofá e eu estava no outro. O sofá que eu estava sentado, deu um... fez um barulho, sabe? Como se alguém tivesse dado um bicudo no sofá, um bicuda no sofá, sabe? Dado um chute bem forte no sofá. Aí o sofá afastou da parede, comigo em cima, uns dois palmos se afastou da parede, sem ninguém tocar. Aí meu pai ficou olhando para aquilo, mas ficou assim... Eu vi na hora que ele ficou petrificado, assim, olhando para o sofá. E tipo assim, foi no dia que ele acreditou em mim. Tipo assim, para ele acreditar, tinha que acontecer com ele, e... Entendeu? Foi a forma de ele acreditar, foi essa. Depois disso, pessoal, ele vê direto agora as coisas lá dentro de casa. A vida dele é burrice, a água benta. Aí tem as histórias que ele conta, que ele passou lá dentro. Já aconteceu de ele ver as coisas, sabe? E eu ver junto com ele. Aí, para ele não ficar mais assustado, aí eu minto, eu falava assim, que não é nada não, pai. Você não viu nada não, não tinha nada ali não. Mas eu sabia que tinha, eu vi também. Eu cheguei a ver. E teve vários casos, já teve um outro caso, que eu fui fazendo entrevista de trabalho, quando eu cheguei, tinha um homem dentro do ponto comercial, que tem na minha casa, que dá acesso à varanda da frente. Tipo assim, esse homem, na hora que eu vi ele, foi aquela catinha de podre, sabe? Como se ele tivesse em estado de potrificação. Nesse dia eu fiquei muito fraco, como se ele tivesse fugado, minhas, minhas energias, sabe? Nesse dia a minha mãe sentiu o cheiro de podre. Lá de casa, todo mundo veio. Acho que o único que não fala, que não viu até hoje, foi minha mãe. Ela é em casa, não sei porquê, existem muitas, muitas essas aparições, muitas, a casa lá foi, meu pai que construiu, sabe? E bem antes, aí depois a minha avó veio morrer lá. Morreu lá em casa, sabe? Ela estava muito doentinha lá, ele não podia ficar sozinha em casa. Ela chegou a falecer lá em casa. Mas isso tudo que eu contei foi bem antes do falecimento dela. Depois o meu pai, não sei se foi por medo, sabe? Depois disso, meu pai começou a sentir medo também. Ele chegou a ver ela dentro de casa, ele falava que ele queria ver ela com o curso fixo na mão. Mas eu nunca cheguei a ver ela, não. Lá dentro, não. Então, eu acho assim, quem não deve brigar. Eu acho que tem que acreditar, tem que ver o que está acontecendo, tem que ver o porquê disso, sabe? Eu encontrei auxílio, apoio na casa de oração, na casa espírita, que foi onde eles me deu o auxílio, o entendimento. Depois disso, eu na minha adolescência, já assim, com uns 18 anos, eu vi uma senhora parada na ponta da minha cama, na cabeceira da cama. Eu lembro dela até hoje, assim, também. Só não vi o rosto dela, porque ela estava com um lenço na cabeça. Nesse lenço meio que tampava o rosto dela. Eu vi o... Eu lembro da roupa dela. Eu vi que ela estava parada lá, que ela queria alguma coisa. E nisso, eu vim vendo muitas coisas, sabe? Depois eu me casei, eu vim na casa do... onde era meu sogro, que hoje eu sou divorciado. Vim lá. Hoje, engraçado, que hoje eu não tenho medo, sabe? Não tenho medo nenhum, nenhum, nenhum. Eu ando lá em casa, as mãos apagadas, tudo mais. Vejo vulto, muito, muito vulto lá em casa, o tempo todo. Tipo assim, não tem... Essa semana, só essa semana, eu vim três vezes. Esses tempos atrás, eu estava sentindo muito uma presença masculina lá, lá em casa. Aí eu fui para a casa de oração, para o centro. Sempre voou o chão no país junto. Quando eu volto, já está bem tranquilo. Já está bem normal a situação, o ambiente da casa. Mas a minha casa, a casa dos meus pais, que hoje eu moro lá de novo, sou divorciado, sempre foi um ambiente, assim, muito alegre, sabe? E isso, tudo o que aconteceu, nunca, assim, afetou, tipo assim, a vida da casa, a alegria da casa, sabe? Inclusive, meu sobrinho, meu filho, ama ir lá para casa, ama ficar lá. Eu tenho um sobrinho que já mora lá, minha mãe. Às vezes eu fico vendo vídeos no YouTube, até tarde, eu sei, eu sinto, assim, às vezes que tem alguém, às vezes dentro do quarto, às vezes já aconteceu de eu clarear com o celular, esfumir. Antes da claridade do celular aparecer, sabe? Eu consigo ver. Toda a claridade dentro do quarto, a luz apagada, meio que ilumina, né? Mas na hora que eu jogo a luz, some, sinto quando eu vou na casa de pessoas, sabe? Mas medo, eu não tenho mais, graças a Deus, eu não tenho medo, não peço para aparecer, sabe? Eu vou lá ver se tem alguma coisa que aparecer, eu vou lá ver, mas pedir para aparecer eu não peço, porque é igual na casa de oração, fala, não pede para você ver uma coisa que você não sabe que vai aparecer, né? E é isso, eu tenho muitas histórias, muita coisa mesmo que aconteceu comigo, sabe? Hoje eu estou muito bem, sabe? Muito bem, mas depois eu vou voltar para contar mais outras histórias que aconteceu comigo. Vamos curtir a história, o relato aí, que é verdade, pessoal, não preciso mentir, não preciso perder meu tempo vindo aqui falar uma coisa que não existe, né? Um abraço para todo mundo aí, um abraço para o Feliciano, Feliciano, estou amando, amando os relatos, estou amando as histórias, tá bom? Que Deus te abençoe sempre. Grande abraço. Muito obrigado, Jones, por compartilhar seu relato aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Por esse atalho, vocês conversarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto